Você sabia que praticamente todos os pokémons foram inspirados em criaturas reais? No vídeo de hoje você terá que acertar quais pokémons foram baseados nos animais que iremos mostrar. São 50 perguntas no total, e você terá 5 segundos para acertar a resposta correta. Ao final do vídeo, deixe nos comentários quantos você conseguiu acertar. Quem é esse pokémon? Quem é esse pokémon? Quem é esse pokémon? Quem é esse pokémon? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 link da nossa bio.